Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não? A Moscou tinha as melhores defensas anti-air no país. Se isso é como se olhar agora, imagina como o resto do mundo funciona. Olha, talvez você deve voltar para a ordem. Nós vamos voltar para Polas. O pai diz que ele vai arrangar uma flat para nós. Se não nós, então quem? A flat... com uma cozinha... e um banho. Vamos lá em termos aqui. Não é suficiente suficiente. Eu sei. Eu sei. Bem, eu diria que estávamos fora das verduras. Uau! Ouviu isso? Ouviu isso? Não, então ouvi mais estes passos que outra coisa. Uma vez? Opa! Cideste! Você está tudo bem? Provavelmente disse a nós estendo do piso. Pode ir para nós. Os peças se tornaram mais inteligentes. Onde está? Vamos embora. Agora toda a área. Eu também não entendo o que é que ela está usando. Os meus passos parecem passos normais. Os dela parece que ela está a andar com metal em cima de uma tal fogo. Olha. É assim, não me deixa entrar. Olha que fixe este. Olha. Sim. Parece que está contente, pelo menos. Vamos lá. É. É um pack. É o que nós precisamos. Um desenho. Nós somos felizes que os mutantes nos amam tanto quanto nos amam. Eu realmente não entendo por que esta zona está sem limites para os stalkers. A radiação e os beasts não são nada especial. Não, já vais entender. Não me preocupe-se. Desculpe. O pack está aqui. Então, nós transformamos este lugar em uma demópolis? Ou deixamos eles passarem? Espera. Parece que isso era todos eles. Eu não sei por que eles estavam fazendo isso. Esse era um pack grande. Eu estava à frente deles quando eles começaram a passar a fogo. Oh. Isto é por que a zona está sem limites? Eu quero dizer. Se todos os packs estão aqui, eu gostaria disso. Estes filtros durarão o quê? Um segundo? Enfio oito ou uso o menu para ativar o modo fotografia? Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Não vou dar visão. Modos de câmara. Não dá para ver a nossa personagem. O que adianta? Isto é ela, não é? Isto é ela. Ah. Precisamos tirar a fazer isto. Agora não parece fazer nada. Incline. Não, não. Distância focal. Também não faz nada porque... Acho que não vai dar aquilo. Também não parece... Espera, oi? Não. Não. Assim. Finalidade. Desativado. Interface é no R. Eu acho que isto não está a tirar sequer. Subir. Ah. Subir e descer. Grade. Mas vai, como é que eu tiro a fotografia? Há tão caraças. Vamos ver. R. Sim, giro. Não faço a nenhuma ideia. Deixa para lá. Vamos lá um tiro naquilo. Para limpar a máscara. Ok. Já estou a ver que vai ser muitas teclas para eu me lembrar, mas pronto. Caramba. Agora vai ser levada, não é? Ai não. Eu te encontrei. A pocaria do carro a caí faz menos som do que aos passos dela. Uma coisa... Não. Foi, foi. Já vais ver de longe. Já vamos atrás dele, é? Já vamos atrás dele, é? Não. Caramba. O que fazemos, Artyom? Podemos acompanharmos com ele? Para, porque não. Olhe. É o nosso garoto da ordem. Parece que eles estão escutando o carro também. Vamos nos juntar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é? É sério? É a pessoa. É. Te conheces bem as pessoas, caraças. De sua? Você está colocando isso como você não está de aqui. Nós não estamos. A nossa cidade está cerca de 200 quilômetros de aqui. Que cidade? Você não está de Moscou? Só uma cidade regular. Nós viemos aqui para encontrar o pai do garoto. Fomos para Moscou há um ano atrás e nunca voltamos. Mas então nós ficamos caindo por aqui. Você quer dizer que há vida fora? Por que não há algum? Claro, há muitos lugares ruins e muitos inimigos por aqui, mas nós ainda estamos chegando. Artyom, você está certo. As pessoas realmente vivem lá fora. Nós não sabíamos. Nós pensamos que fomos os únicos sobreviventes. Deus, nós vamos dizer ao todo o metro sobre isso. Ei, essas pessoas nos levam de meio a pouco de onde. Eles podem lidar. At least give them a mask back. Eu dhr3 Eu Unf bagus Eu não vou Eu não desce Eu não chego Acaba de um gajo de um cão. Incrível este jogo. Ai ai, enfim... Ok, alguém podia explicar por que é que dentro da carrinha não precisámos de máscara e cá fora precisámos? Porque as carrinhas passaram a ser blindadas com oxigênio agora. Ok, isto é um kit, não é? Ah, bem parecia. Ok, achá estamos melhor. Agora precisámos de armas, não é? Como é que eu vou encontrar armas? Bem, afinal, o que é isto, caraças? É, afinal, o que é isto, caraças? Opa! Opa! Será que eu vou precisar daquele comboio, ou acho que não, ou acho que vai ser simplesmente aquela abertura ali em baixo. Espera, nós já pegámos uma máscara, elas já vêm com filtros incluídos, mas isto é melhor comprar uma nova. Não tem armas para aqui, não tem nada, que eu posso utilizar. Ok, vamos lá. Hum, já estás a travar outra vez. Aparece aqui uma ratazana gigante. Eu ainda não entendi isto. Estás a spy a 5 metros lá de fora, nem tanto pelos vistos, tem ali buracos. Como é que já podes tirar a máscara? A sério? Isto é só para a luz? É pareda. Ok. 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 Vamos colocar aqui. Não, pois não. Não. É só uma bateria. Ok. Vamos estar a passar por baixo. Ok. Atenção. A tinta está fechando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para fazer isto sozinho, se morrer o problema é teu. Ele não te deve ver nem nada, num buraco de um metro. O que é? 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 Você veio para ela? Tudo bem. O que é? O que é? O que é? Finalmente... Eu vou estar de algum uso. Ok. Eles levam a garota para a base para a interagação. Eu não posso levá-la para a entrada principal. Tem muito guardas. Mas nós podemos entrar de trás. Vamos lá. Não. Não se preocupe, não. Se eu te percebem, nós estamos todos tentando. Espere. Você melhor não ir para a luz. Vamos fazer assim. Você vai para a luz e desistirá-la, enquanto eu distrago eles. Minha Coca-Cola fica... Está no Sale. Tem muita droga de pesquidão como se está lá na casa. Vai tão caro bem. Um desistiro Seised fez fazer o processo de siro. Espere. Ele ficou diferente de uma vez, o ônão estava no dia. Então você pode usar sua cabeça e tudo bem. Não se preocupe. Oof crouched, é mais quieto dessa forma. Estou perto da rua. Irmak, é isso você? O que você está fazendo? Vem aqui e me ajudem a fixar isso. Sim, senhor. Me, me! Vem aqui, vamos! Vem aqui. Algumas são cegas pelos bichos também. Ai ai ai. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não tem nada mais. Sim, eu consegui me dizer o que eu estou fazendo sempre. Diga-me esta linha aqui. Tudo está sob controle. Então vim, vá em. Eri... Sim, sim... Under control... Outra maneira... O que aconteceu com os trabalhadores que eles sentem para fixar a gente? Não é nada do seu negócio! O que você faz quando está aqui? Você não tem nada a fazer? Todo mundo tem que perguntar as perguntas! Oh, vamos, mano... Poder aqui, cara, asas? Não vim para mim! Fale no trabalho! O que você acha? Eu tenho que levar ele a baixo, podemos fazer a tranquilidade? Que que você acha com esse cara? Não vou deixar ele a baixo! Não vou deixar ele a baixo! Vou deixar ele a baixo! Pode fazer um pouco? O que é com esse cara? Ah, você é maluco. Time to fit that coin jug. Yeah. Espera. Não tem a luz. Eles vão te ver com a luz. O Hugo já está aqui? Vamos. Espera, espera um momento. Espera. Ele está procurando este caminho. E precisamos chegar à esta porta. Tente distrautá-lo. Olha, há algum peixe. Coloque-a. Ótimo. Agora coloque-o. Espero que o som distraute-o. Hum, coisa mais bocarrada. Para cima consegui selecionar. O de baixo não consigo, a sério. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa sorte a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Atenção! O Centro de Comissão veio sob atacamento de inimigos! Não sei. Todas as pessoas não operadas vão ser feitas imediatamente. A movimentação civil é proibida de desigualdade. É que eu nem sei onde é que ela está, onde é que os gajos estão... Pelo menos estamos a conseguir filtros e isto é sempre bom. Estão aqui gajos. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. никак. Bazar! Opa, vamos logo. A sério? Olha, recebi uma proezer e tudo. Tá certo. Ai ai. Bem, suponho que deve ser para aqui, é? Bom trabalho, Artyom. Estamos dentro. Você pode tirar a mask, Artyom. Agora temos que encontrar o urmex. Ah, dá para abrir aquilo e tudo. Tá muito coiso. A sério? Nova anotação. Ok. Tá no máximo. Presumo que esta também vai ficar no máximo, certo? Só leva 3 balas. Sério? Ok. Fechou uma faca de arremesso, segurecia. Vai apagar ao acender, ok. Bem, já estamos com um episódio grande. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Mas sabem, esqueçam de deixar o vosso apoio. E pronto, espero que esteja tudo bem com vocês e... Fui! Fui!